Jesus está aqui 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 Para falar Abre o teu coração Cante conosco essa canção Vamos lá Pega o teu caminho Ó Jesus É o meu Deus Pega o teu caminho Ó Jesus Pega o teu caminho Ó Jesus Pega o teu caminho Resolver Pega o teu caminho Ó Jesus E vencerá Pega o teu caminho Ó Jesus Pega o teu caminho Pega o teu caminho Ó Jesus Pega o teu caminho Vem pra lá Se eu lor dano eigo Pega o teu caminho Ó Jesus E vencerá Eu fingo estar aqui, nesse lugar Sinto o seu poder, faço uma oração E só me olha, venho hoje aqui pra me falar Abre o coração, cante comigo essa canção Eu vou meu caminho a Jesus, eu vou me falar Eu vou meu caminho a Jesus, eu vou me falar Sou o teu grande de querer, resolvendo Esse é o meu caminho a transformar E trago o teu caminho a Jesus, eu vou me falar E trago o teu caminho a Jesus, eu vou me falar Com o meu Deus, e trago o teu caminho a Jesus Tudo é me falar Sou o teu grande de querer, resolvendo Esse é o meu caminho a transformar E trago o teu caminho a Jesus, eu vencerá E trago o teu caminho a Jesus E trago o teu caminho a Jesus E trago o teu caminho a Jesus, eu vencerá E trago o teu caminho a Jesus E trago o teu caminho a Jesus E vencerá